Oi minha gente, tudo bem com vocês? Minha turma querida, amada. Vamos compartilhar essa live pra geral, tá bom? Mais uma live feita com muita amor e dedicação pra vocês. Simbora minha banda, show no swing, fim! Pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir e chamar Vem, 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 diz Quem quer lagar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar Quem quer lagar não passa A noite acordada Ou na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar varada Não laga não que eu tô chegando Tapa, 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 tapa varada Ai! Machuca, machuca! Eu disse Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada Na raba Machuca, machuca! O pai chegou, bebê Vem, vem, vem! É de sucesso, papai! Olha o solinho Pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê 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 Diz! Eu me tuto, laga, pulo, não vale nada Tive cana, está chamada, recusada É lá na rua Quem quer lagar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar varada Quem quer lagar não passa A noite acordada ou na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar varada Não laga não que eu tô chegando Eu digo tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca! O pai chegou! Vem, 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 vem! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca! Vem, vem, vem! Com o Daniel Araújo Vem, vem, vem! Olha a pressão! Chama no swing! E pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Fui abrir o áudio dela no rolê Diz assim, vem! Prostituto, vagabundo, não vale mais Tito e dane, faça, chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela cara, chamada, não é a B.A. Hoje a gente lá Que que é lagar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar varada Que que é lagar não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra tomar varada No lagar não, que eu tô chegando Eu disse Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca O pai chegou, bebê Vem, vem, vem! Eu disse Tapa, tapa, tapa Tapa varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Vem, 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 vem! De sucesso, vem! Música Chama que ela vem Assim, ó É pra ficar bonito Chamada piseiro Música Diz, Diz, Diz Fico de madrugado 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 Sabe que eu não resisto Morro pra ficar contigo Meu ponto foi com essa vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora, nem lugar E é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me usa, eu vou te amar, vai Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto tá com essa vozinha no ouvido E não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Olha a pressão Pra cima, pra cima Geral, geral É sucesso, bebê Olha que eu cheguei no piseiro Vejo a minha namorada Ela desce até o chão A galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Ô novinha Vou deixar de provocação Cheguei no piseiro Vejo a minha namorada Ela desce até o chão E a galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Eita, novinha Para de provocação Eu tô vencendo sim Tô rebolando sim Faz um vídeo Tira a foto Só que gosta De mim Eu tô vencendo sim Tô rebolando sim É a NF É a melody Eu não vou parar Quero atenção Eu tô vencendo Eu tô vencendo Ela não vai parar Ela não vai parar Quero atenção Eu tô vencendo Eu tô vencendo Eu tô vencendo Chama no piseiro, bebê Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Ela desce até o chão E a galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Paraí, novinha Deixou de provocação Cheguei no piseiro E vejo a mente Ela desce até o chão E a galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Paraí, novinha Deixou de provocação E vai descendo Sim Tô rebolando sim Faz um vídeo Tira a foto Só que gosta De mim E vai descendo Sim Tô rebolando sim É a NF É a melody Eu não vou parar Quero atenção E vou ouvir Tô rebolando o meu tom Ela não vai parar Quero atenção E vai movimentar Tô rebolando o meu tom Olha o swing Eita porra vai Olha que eu cheguei no piseiro Vejo a minha namorada Ela desce até o chão E a galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Paraí, novinha Deixou de provocação Cheguei no piseiro Vejo a minha namorada Ela desce até o chão E a galera animada Já avisei de longe Ela rebolando o budão Paraí, novinha Deixou de provocação E vai nascer E vai nascendo sim E vai nascendo sim Vai rebolando sim Faz o letra Só nem costa em mim Eu não vou parar Quero atenção Vai movimentar Mostrando Vai, vai E eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Na frente do paredão Mais uma Mais uma Pra geral dançar É nome da Fundação Cultural do Estado Para governo e Estado Vem, vem Olha que eu cheguei no piseiro E tá chapada De cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Cheguei no piseiro E vejo essa safada Ela tá E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar Pra Ramalda Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda E ela me suja Você sabe pra ter Desce, desce Dessa noite Toda hoje Tu minha garota É meu pão Desce, desce Dessa noite Toda hoje Tu é minha garota E eu sou teu boy Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada Tá chapada de cachaça Quando liga o paredão Ela ficou descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Cheguei no piseiro E vejo essa safada Tá chapada De cachaça Quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar Pra Ramalda Essa safada Para de olhar pra mim Assim se começava É o fim Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Uma linda Aliás Você sabe pra ter Desce, desce Dessa noite Toda hoje Tu é minha garota Ela desce, desce Ela desce, desce Dessa noite Toda hoje É minha garota É meu mar Olha o piseiro Vem, vem, vem Sucesso papai Vem, vem, vem Sucesso Não tinha por que Você me ligar Não tinha razões Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra quem mexer No coração Tá quieto Pra ficar Pra usar Joga! Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Se tudo acabou Falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Mais uma vez Pra ficar bonitinho Chama o solinho E não tinha por que Você me ligar Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Olha a pressão Eita bagacete Tudo isso em nome da Fundação Cultural do Estado do Pará É show papai Chama na bola Olha a pressão Olha a pressão Faz nossa bilhão Se não gosta de mim Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho Debochado Na pisadinha Debochada Debochada É no passinho Deboche Vai Na pisadinha Debochada Olha a pressão Tô espalhando Pra geral Porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tu quem paga meu boleto Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas já sabe o já Você não gosta de mim Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho Debochado Na pisadinha Debochada Debochada Tô espalhando Pra geral Porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tu quem paga meu boleto É Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas já sabe luchar Se não gosta de mim Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho Debochado Debochado Na pisadinha Debochada Debochado Na swingueira Debochada Debochado Show! Eita pressão Em nome da Fundação Cultural Do Estado Para Governo do Estado Vamos compartilhando Pra geral Essa live maravilhosa Feita com muito carinho Pra vocês Tá bom? Conchão de Daniel Araújo E banda Pra me seguir Nas redes sociais Daniel Araújo Cantor Se bora de sucesso Vem a banda Vem! Vem! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer casamento Mas quero cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das anadas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer casamento Mas quero cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas É só botada nas cachorras Botada Dei safadinha É só desputar Dei safadinha É só botada nas cachorras Botada Dei safadinha É só botada nas cachorras Botada na safadinha É só botada nas cachorras Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha Mas eu gosto das erradas Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Ela tá contra a setinha Mas eu gosto das erradas É só botada nas cachorras Botada Dei safadinha É só 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 botada Dei safadinha Dei safadinha É só botada Dei safadinha É só botada Dei safadinha É só botada É só botada Dei safadinha Dei safadinha É só botada 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 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer do que casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto das malvadas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer do que casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha, mas eu gosto das erradas Botada na safadinha, só da puta, vai, puta É só botada nas cachorras, botada na safadinha Só que gostando da... É só botada nas cachorras, botada na danadinha Só da puta, puta, putariazinha Só botada nas cachorras, botada na safadinha Só da puta, é na putariazinha, vai Pode pressão, joga Só botada nas cachorras, botada na safadinha E no bailão, onde acontecia a festa, a novinha me chamando-se E vê se pode, vê se pode A novinha requebrando em cima do camarote E vê se pode, vê, vê se pode A novinha vem, vem dançando, vem Vê se pode, a novinha remexendo em cima do camarote Olha o pizet E no bailão, onde acontecia a festa, a novinha me chamando-se E vê se pode, vê se pode A novinha me citando em cima do camarote E vê se pode, vê, vê, vê se pode A novinha requebrando em cima do camarote E vê se pode A novinha vem dançando, vem dançando E vê se pode, vê se pode A novinha requebrando E vê se pode, vai, vai Toma a balinha, toma E no bailão, onde acontecia a festa, a novinha me chamando E vê se pode, vê se pode A novinha requebrando em cima do camarote E vê se pode, vê se pode A novinha vai dançando, rebolando E vê se pode, vê se pode, vê se pode Vê se pode, vê se pode A novinha recobrando em cima do camarote Nosso som é massa e você vai gostar O verão tá rolando, não pode parar Vai estar na roça é assim Se joga no passinho que cê volta pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Vai lá comigo pra valer Só eu e você Cê dança assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Xandega Cê dança assim pra mim Cê joga no passinho Xandega E zero vai bombar O nosso som é massa e você vai gostar E zero tá bombando E zero tá bombando, não pode parar Mas tá na roça é assim Cê dança assim comigo Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Vai lá comigo pra valer Só eu e você Cê dança assim pra mim Cê joga no passinho Vamos juntos Xandega E zero vai bombar Cê dança assim pra mim Cê joga no passinho E vamos juntos Xandega E zero vai bombar Olha pra cima Olha pra cima Chama na volta papai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Concepts, o Esse amor ainda é seu Sempre te pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não E nunca perca a razão Esse amor que é todinho seu Esse amor que nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Oh, ainda assim Sempre me pertenceu Você para e nunca pense, nunca diga não E nunca perca a razão Obrigado, meu Deus Em nome da Fundação Cora do Estado do Pará Obrigado toda a minha banda, tamo junto e jurado Valeu galera que compartilhou essa live maravilhosa com todos Obrigado gente, fui Até a próxima, se Deus quiser Xam